Olá, eu sou Clóvis Alvarenga Neto, engenheiro de produção, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. No curso de engenharia de métodos, esta videoaula vai tratar do enfoque sistêmico para a solução de problemas. Uma importante consideração a se fazer hoje em dia a respeito dos recursos disponíveis para a melhoria dos métodos e processos dentro da organização deve levar em consideração que tecnologia é parte importante desse trabalho todo, mas nada dispensa a participação das pessoas, as ideias, a imaginação, a proposta de novos métodos de trabalho, independentemente dos recursos disponíveis para cada atividade que se possa ter na organização. Como diz aqui o amigo, hoje em dia a gente tem notebook, tablet, iPod, MP3, muitos recursos, nada dispensa a aplicação e uso do cérebro, até porque o que não usa atrofia, é melhor usar mesmo. Na aula de hoje nós vamos falar da visão sistêmica da produção e das etapas do processo de solução de problemas. Primeiramente, precisamos entender o que é um sistema, o que é um enfoque sistêmico, qual a importância do enfoque sistêmico para as organizações e quais são os elementos a serem considerados numa aplicação de teoria dos sistemas. Como pode ser observado no texto a seguir, inicialmente alguns poderiam imaginar que alguma coisa não deu muito certo, talvez o editor de texto não esteja muito de acordo, talvez o digitador não estivesse lá muito prático, não tivesse muita prática e talvez ele tenha se enganado com algumas coisas. Mas se atentarmos com um pouquinho mais de detalhe, a gente pode notar que embora pareça meio confuso inicialmente, o texto é bastante claro, é bastante inteligível. O importante não é exatamente ver o detalhe, mas é ver o conjunto, é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa videoaula de hoje. Bem, o que é um sistema? Sistema é alguma coisa que transforma entradas em saídas. O sistema, ele permite retroalimentação, ver o resultado, as saídas e tomar providências, fazer modificações nas entradas que eu tenho no sistema. Quando a gente adota o enfoque sistêmico, também é importante considerar o ambiente. Ambiente é aquilo que está fora do sistema, sobre o qual nós não podemos agir, porém devemos levar em consideração, porque ele afeta o funcionamento do meu sistema. O que é um sistema, então? O sistema é um conjunto de partes interligadas, partes interligadas, para realizar um conjunto de finalidades. Isso está chamando a atenção para o aspecto, ah, o sistema deve ter alguma finalidade. O sistema pode ser visto como um conjunto de processos que são interligados com o propósito de atender a um objetivo central. Bem, e o que significa ter um enfoque sistêmico, ou adotar um enfoque sistêmico? Enfoque sistêmico é o modo de pensar a respeito dos sistemas e os seus componentes, descrevendo-o em função do objetivo global. Então, eu quero justamente chamar a atenção que é um modo de pensar, é uma abordagem que se traz para a organização, para pensar no objetivo global, além de pensar em cada um dos seus componentes. E qual a importância do enfoque sistêmico para as organizações? Ora, para as organizações, ele dá justamente essa capacidade de observar o todo, o conjunto, não é a melhoria de cada uma das partes que vai fazer com que a organização, com que o todo atinja os objetivos desejados. Só ver as partes não é suficiente. O enfoque sistêmico permite ver o conjunto, o todo. E permite que cada componente, cada participante, cada integrante do sistema, ou parte desse conjunto que vai compor o objetivo global, como que ele pode ser controlado, avaliado e melhorado. Para as organizações, o enfoque sistêmico também indica o quê? Em caso de desvio com relação ao objetivo final, o que deve ser tomado de providência, que ações, que medidas devem ser tomadas para corrigir o problema antes que haja um impacto negativo na composição do todo. E reduz custos sem sacrificar o rendimento. No conjunto, o que se quer é aumento de eficiência e aumento da eficácia do sistema. Nós voltaremos ao assunto eficiência e eficácia em videoaula futura. Também é importante o enfoque sistêmico porque ele diminui a ociosidade de homens e equipamentos, ou seja, recursos produtivos que eu tenho na minha organização. Muito bem, quais são as características dos sistemas? Primeiro, todo sistema tem pelo menos um objetivo. Eu preciso descobrir, eu preciso encontrar qual é o objetivo do sistema, porque todo sistema tem pelo menos um. O sistema é formado por componentes que interagem, eles não atuam isoladamente, eles se compõem e formam um todo que é maior. O sistema permite avaliação do desempenho exigindo medidas de rendimento, quais são os indicadores para dizer que estão tendo um rendimento melhor ou não tão adequado. É importante considerar que os sistemas são criados pelo homem, então eles requerem planejamento. Diferentemente dos sistemas naturais que tendem ao equilíbrio, os sistemas humanos, eles são artificiais. Eles precisam ser planejados, organizados, acompanhados, controlados. Então, o enfoque sistêmico ajuda nesse planejamento justamente do que eu quero realizar. Ainda como característico dos sistemas, a manutenção do nível de desempenho requer um controle permanente. Além de me pedir, então, indicadores de desempenho, eu preciso acompanhar o meu sistema permanentemente, senão ele tende a se degradar, ele tende a se desmanchar. Os sistemas tendem a aumentar a entropia, na verdade. Outra característica importante é a interação do sistema com o ambiente. O ambiente é importante a gente levar em consideração porque o ambiente afeta o meu sistema, mas eu não posso fazer nada para modificá-lo. Essa é a consideração de ambiente. Se eu não levar em consideração, eu deixo de considerar aspectos que vão mudar muito o funcionamento do meu sistema. Porém, como ambiente, eu não tenho o que fazer, o que modificar a respeito dele. Por exemplo, nós temos uma legislação de trânsito que deve ser seguida. Eu, individualmente, não posso modificar a legislação. Não posso seguir o caminho que eu queira com o meu veículo, no horário que eu bem entender, se houver restrições a esse tipo de situação. Porém, eu tenho que levar em consideração essa consideração de ambiente porque ela vai afetar o modo como eu vou fazer distribuição de mercadorias, entrega de cargas em meus clientes. Quando o sistema está otimizado, os componentes também estão. Então, não adianta eu estar procurando o ótimo de cada uma das partes, porque isso não corresponde necessariamente ao ótimo do todo. Bem, quais são os elementos, então, que fazem parte do meu sistema? Objetivos, os objetivos totais do sistema, tenho que levar em consideração. Quais são os componentes, ou as missões, as medidas de desempenho do meu sistema? Quais são os recursos que eu disponho? Recursos físicos, recursos humanos. Qual o ambiente no qual está inserido o meu sistema? E como que eu faço essa administração, estabelecendo objetivos e metas e acompanhando as atividades para ver se as metas estão sendo atingidas. E ainda eu tenho a questão de retroalimentação. Retroalimentação eu tenho de dois tipos. Uma de reforço e a outra de balanceamento. Retroalimentação de reforço é aquele caso, lembra, no inverno, quando a gente liga a torneira do chuveiro e demora um pouco para a água esquentar? Então, você abriu um pouquinho, sai água fria. Você abre um pouco mais, a água continua fria. Você abre um pouco mais, ela continua fria. Aí começa a esquentar. A hora que começa a esquentar, você espera um pouquinho, aí esquenta. Esquenta de verdade. Então, na verdade, conforme você vai abrindo a torneira de água quente ou a torneira de água fria, como há um tempo de resposta, eu vou, na verdade, girando a torneira, reforçando ou para vir cada vez mais água quente ou cada vez mais água fria. Retroalimentação, também temos de balanceamento. É aquela que leva à estabilização. Por exemplo, quando o corpo humano está febril, está com uma temperatura mais elevada, o próprio organismo emite suor como forma de baixar a temperatura do organismo. A tendência é de se estabilizar o sistema. Ainda com relação à retroalimentação, a gente tem a questão da alavancagem. Alavancagem significa eu fazer um certo esforço e multiplicar todo esse esforço para dentro da organização. Do ponto de vista organizacional, significa esforços concentrados, projetos piloto, que dando resultado vão ser difundidos e espalhados, trazendo ganhos para as demais partes da própria organização. E uma consideração importante a ser feita é o tempo de espera. Para toda a ação tomada, há algum tempo até surtir efeito. Então, enquanto não surte efeito, a gente precisa guardar um pouquinho, sim, o sistema tem essa característica a ser levada em consideração. Espere o tempo de resposta. Senão, você pode incorrer numa retroalimentação de reforço e ao invés de estabilizar o sistema, amplificá-lo cada vez mais de forma inadequada. Alguns comentários adicionais para se fazer sobre os sistemas. A capacidade de aprender mais rápido que os concorrentes pode ser a única vantagem competitiva sustentável. No mundo competitivo e globalizado, como se tem hoje, aprender depressa, aprender mais rápido que a concorrência é o que efetivamente vai trazer vantagem competitiva para a organização. Não basta uma pessoa na organização aprendendo. É preciso que se aprenda no conjunto, as partes se complementem. Aí se tem efetivamente uma bagagem maior, mais sólida para competir no mercado em que se atua. Depois, equipe. Entende-se como um grupo de pessoas que realizam algo de maneira extraordinária. Não são eventos isolados. Pessoas atuando com individualidade. Equipe, quando as partes se complementam, se juntam, e o todo, o resultado é maior do que a soma da contribuição de cada um individualmente. Para o trabalho em equipe, é importante a confiança recíproca. Cada um atuar sabendo e podendo confiar que demais pessoas da equipe vão estar contribuindo e se esforçando para um resultado melhor para a organização como um todo. Também é importante esse complemento de forças. Há atividades em que eu tenho uma capacidade melhor. Há atividades em que outros colegas têm uma capacitação melhor. Então, o importante no trabalho em equipe é justamente esse complemento de forças. O que cada um tem de mais positivo a contribuir e o todo se tornar muito maior do que a contribuição individual. É importante também compensar as limitações. E todos têm limitações. As máquinas, equipamento, as pessoas. Então, é preciso compensar essas limitações colocando reforços aonde o todo precisar efetivamente ter uma robustez maior. E é importante considerar que o objetivo comum é maior que os objetivos individuais. É isso que significa trabalhar com uma visão de sistema e trabalhar em equipe tem muito a ver com o sistema. Resumindo, a visão sistêmica na gestão de operações. Ora, estimula os gestores das organizações a observar o todo ao invés das partes. É o bem, unidos venceremos. Também importante, segundo a visão sistêmica, considerar que os sistemas são constituídos de subsistemas menores que interagem e buscam o objetivo global. Na verdade, a visão sistêmica possibilita que cada componente ou parte desse conjunto que compõe o objetivo global seja adequadamente definido, controlado e avaliado. E, finalmente, o sistema interage com o meio, o meio ambiente no qual está inserido. Portanto, deve ser conhecido e deve ser levado em consideração. Podemos admitir que qualquer sistema existe dentro de outros sistemas mais abrangentes. Qualquer sistema que eu queira considerar, ele está inserido num sistema mais amplo. Portanto, preciso definir quais são as fronteiras do sistema que eu vou trabalhar. E os sistemas criados pelo homem requerem planejamento. Eles não acontecem naturalmente. Por isso, esse esforço é necessário. Finalmente, a manutenção do nível de desempenho do sistema requer um controle permanente. Não basta organizar uma vez, estabelecer indicadores de desempenho e deixar que o sistema atue naturalmente. É preciso acompanhamento permanente, fazendo os devidos ajustes e reparos toda vez que houver alguma variação em torno daquele objetivo almejado pelo sistema como um todo. Por hoje é isso. Nos vemos na próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho